A cada dia que passa, o TikTok se populariza mais e mais. Consequentemente, os influenciadores digitais que investem na plataforma também. É o caso de Daniele Lopes. A garota está fazendo o maior sucesso na plataforma por conta da música Não Pode Se Apaixonar, Bichando Avião, MC Dani e DJ Ives. Conheça Daniele Lopes, a paraense que viralizou no TikTok. Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Daniele Lopes tem 18 anos de idade e é natural de Tucuruí, cidade do interior do Pará. A paraense viralizou por gravar diariamente a mesma música no mesmo ambiente e coreografia, mas com roupas diferentes. A jovem já conquistou cerca de 350 mil seguidores no Instagram, mais de 1 milhão e 600 mil no TikTok. Outra coisa que chama bastante atenção, além da coreografia e todo o seu gingado, é a fisionomia do rosto, que permanece o mesmo do início ao fim e se mantém em todos os seus vídeos. A dança viralizou tanto que acabou se tornando uma trend entre os TikTokers. Diversos influenciadores digitais estão fazendo covers e reproduzindo a dança da jovem, Dani contou que começou a fazer os vídeos há cerca de 3 meses e não imaginou que iria viralizar tanto. Ela afirmou que ficou muito feliz quando viu que as pessoas estavam fazendo duetos com seus vídeos, tanto pessoas anônimas quanto famosos. Dani hoje é uma verdadeira celebridade em Tucuruí. A jovem já recebeu cerca de 7,5 milhões de curtidas desde que ingressou no TikTok. E muita gente já a reconhece na rua e pede para tirar fotos. Recentemente ela também foi comparada à rainha Elizabeth II, em uma foto antiga da rainha em seu casamento. Dani até refez a foto em questão e mostrou a semelhança com a rainha. Sobre os planos e metas para o futuro, Dani sonha em crescer ainda mais nas redes sociais e quer participar de um clipe de funk. Ela hoje tem uma empresa que agencia sua carreira e que busca voos mais altos para jovens. A garota afirma que tem muitas coisas em mente, mas prefere deixar as coisas acontecerem naturalmente para pô-la em prática. Dani diz que quer continuar nessa mesma vibe e quer crescer cada vez mais. A jovem também pensa em lançar novas coreografias em breve, mas não deu muitas dicas de como seria e nem de qual música pretende usar. O que será que vem por aí? Enquanto Dani não solta a próxima coreografia, o que nos resta é aguardar. Comente se você já tinha se deparado com algum vídeo da Dani e compartilhe para ajudar o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho